E durante a feira, nossa equipe conheceu um pouco mais sobre os benefícios do calcário. Veja só. Olá, pra você que está acompanhando o Café com TV, eu estou aqui no estande da Minasol Calcário, uma empresa que tem mais de 20 anos de atuação no mercado. Pessoal, eu estou aqui na Agro Show, em Campeste, cidade que fica no sul de Minas. Esse aqui ao meu lado é o Danilo, que é vendedor da empresa e vai falar um pouquinho da importância, né Danilo? Do calcário na lavoura, isso porque um solo bem preparado é sinônimo de bons resultados. E é claro que o calcário é um produto essencial para garantir a produtividade, porque o produtor quer colher, quer ótimos resultados, né? Ô Danilo, então qual que é a importância de se fazer a calagem na lavoura? Amigo produtor, a calagem é muito importante. Você fazendo ela na época certa, no momento certo e do jeito adequado, a sua lavoura vai cada vez aumentando mais a produtividade. E os benefícios do calcário Minasol? O calcário tem vários benefícios, como todo mundo já conhece, né? O calcário consegue regular, alterar o pH do solo, ele consegue eliminar os elementos tóxicos, como o alumínio, que é muito prejudicial para a saúde da planta e, além disso, é grande fonte dos macronutrientes, né gente? Que é magnésio e cálcio. Show! Aí o produtor que está nos assistindo, ele pode se perguntar assim, será que existe um tipo certo de calcário para cada lavoura? Tem isso mesmo, Danilo? Existe, existe sim. Por isso que todo produtor, quando pergunta, questiona a gente, a gente, o modo melhor de fazer é o produtor analisando o seu solo. Ele colhendo as amostras, mandando para o laboratório, analisando o solo, lá vão ter todas as informações de o que o solo vai estar precisando, os nutrientes que o solo vai estar precisando. Se está com deficiência mais de magnésio, se está com deficiência de cálcio. Por isso, produtor, é muito importante você analisar seu solo para depois fazer a escolha do calcário a utilizar. A Minasol Calcário foi uma das empresas que apresentou aos produtores uma grande novidade, o calcário dolomítico extra mais. Esse produto é um produto igual você falou, né, Guto? É um produto muito bom que a gente tem lá. Ele é o dolomítico extra mais. As especificações dele é muito boa, atende muito a nossa região. É um calcário de 10% a 12% de magnésio. O seu cálcio dá de 36% a 40% e seu PRNT varia de 80% a 90%. Isso, trocando minutos, quer dizer que o solo vai ficar mais adubado, mais qualificado? Isso mesmo. O seu solo vai ficar mais nutritivo, ideal para o plantio. Tanto de café como os cereais também. E, produtor, é muito fácil entrar em contato com a Minasol. Você pode ir direto com os representantes, com os vendedores, né, ou pode ligar, pode entrar em contato pelo telefone. Que jeito que vai fazer, ô Danilo? É muito fácil, amigo produtor, entrar em contato com a gente. Você pode acessar o site da empresa, que é www.minasol.com.br. Cada região de Minas tem um representante. Se você preferir ligar direto para a empresa, tem os telefones também, que é o fixo 37-3351-3333. E o celular, que é o 37-9-9908-6272. E tem o WhatsApp também. Se quiser entrar em contato no WhatsApp, é esse número de celular que eu acabei de falar para vocês. Amigo produtor, um solo nutritivo depende de calcário. E a Minasol, com mais de 20 anos de atuação no mercado, tem isso para te oferecer. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Café com TV. Até a próxima semana.